É Natal, gente! É Natal aqui na DAP Off. Olha quanta coisa legal que tem aqui pro seu Natal ficar muito mais feliz, mais alegre. Opção de presente é o que mais tem aqui nessa loja, viu? É pra aproveitar mesmo. O que a Gabriela fez? Pegou uma árvore linda essa aqui com música, que solta neve, demais, né? Tudo importado. Tudo 100% importado. Quanto sai essa árvore? 3 de? 3 de 26 reais. Pra pagar no cartão de crédito. Se for à vista, ainda tem mais 5% de desconto. E olha, essa loja é demais, gente. O que ela fez? Ela tá colocando todo esse estoque numa super liquidação a preço de custo mesmo. Porque depois que acabar isso aqui, acabou, né, Gabriela? É. Aproveitar agora enquanto é tempo. Olha, é pra comprar mesmo. Presentear agora Natal porque você vai pagar precinho lá embaixo, gente. Ela não tá se baseando em dólar, não. O dólar tá lá em cima. Nada disso. Ela coloca preço de custo porque ela fechou uma loja que tinha e vai fazer uma liquidação total. Olha os kits aí que ela montou pra você. Vários kits. Vários kits. Vila Sésamo, coisas pra criança, de Natal, telefone. E tem assim, desde os presentinhos mais baratinhos, né, até os kits montados como esse aqui. Se você fosse comprar separado, somando tudo, daria 102 reais. Aquela vezinha, o telefone mais a agendinha ali. É, mais o porta-caneta, mais essa bufada de boca. Somando tudo, deu 82 reais. Ainda montou os kits, além de estar vendendo a preço de custo. Tem aí os pôsteres com neon também. Cada luminária, uma mais encantadora que a outra. Você vai se apaixonar com toda certeza. É a hora de comprar presente, ó. É dólar, mas ela não tá se baseando no dólar, não. Aqui é preço de custo. Essa luminária, por exemplo, 66 reais. Apresentaço, certo. O endereço aqui qual é? Avenida Guido Calói, 1-985-Galpão-26A. Telefone? 5-8-90-3-3-5-6. Dá P-Off. Tá aí no seu vídeo, anota que você não vai perder.